Oh não! Elas voltaram! Como é que a Mood People Giving Up é o Missyolopo! Ganda delay, produção. Ganda delay. Está tudo assim, meio que petrificado, porque ela é uma raridade. Shirley, como é que é? Olá, como estamos? Estamos de volta. Também és rara, mas ainda não estava a falar de ti. Ainda não estava. Está a falar daquela que hoje, aqui neste ambiente, nos deixa assim, de forma solene, com muita gratidão e muita honra, em receber, neste episódio do Missyolopo, Ana Garcia Martins, a pipoca mais doce! Para, sua boba! Bem-vinda, Ana! Sinto que puseste expectativas já muito altas nesta apresentação, não é? Tinha de ser. Uma das mais pedidas, eu diria que a mais pedida mesmo. Não foi sim tão difícil. Tu perguntaste, eu está bem. Ok. Agora, poder dar aquilo aí, ai não, tem que ver a agenda, talvez só 2024, quiçá 2025, mas não, foi logo. Foi direto. Está bem. Ana é mais acessível do que parece. E aliás, este episódio também... Sou desocupada, sinceramente sou desocupada. É mais isso. Não sei se desocupada, porque essa cabeça criativa está sempre a brotar com projetos. Ela que é sonante no digital, na comunicação. Aliás, cumprimentar aqui quem nos vê desde Angola, Brasil, Moçambique, Cabo Verde e Neve e Sal. Eu agora continuo aqui, Timor Leste. Sítios mais quentes, não é? Do Portugal neste momento, Lisboa. Mesmo. De repente isto é o Alasca. Sim, congelou, congelou. Mas, pipoca mais doce contrapõe. Quem não conhece a pipoca porque está noutra nacionalidade, noutra geografia. Debaixo de uma pedra estarão certamente... Fiquem sabendo que esta mulher é criativa, pioneira, uma das maiores... Fas-te pioneira no blogging em Portugal, não és? Não tens o blog mais antigo em Portugal? Provavelmente, sim. Agora está um pouco morto, mas sim, o blog faz... Olha, acho que faz hoje, precisamente, 19 anos. Jura? Hoje é dia 24. Hoje é dia 24? Acho que faz hoje 19 anos. Imagina! Parabéns, pipoca! 19 anos! Já tenho um filho com 19 anos, imagina. Quase 20 anos no digital. É verdade, uma dinossauro. Tu, quando começaste, perspectivavas que isto seria mesmo carreira sólida aí? Não, não, zero. Naquela altura, lá está, os blogs estavam a dar os primeiros passos em Portugal e eu sempre gostei muito de escrever e, de repente, pareceu que era uma plataforma interessante para eu poder divagar sobre todas as parvoices que me vinham à cabeça, mas nunca perspectivando que isto poderia tornar uma profissão, porque àquela altura era completamente imaginável, inimaginável, aliás. Não havia ninguém que vivesse do digital, era mesmo uma coisa ainda muito precoce, portanto, tudo isto, para mim, continua a ser uma surpresa. Sabes, olhar para trás e digo, tipo, 20 anos depois, ainda aqui estou e há sempre coisas novas a acontecer. É, de facto, muito surpreendente. Eu acho que surpreendente também, aliás, estávamos a começar por aí, quando falávamos de que não tinha sido assim tão difícil aceder a ti quanto isso. Surpreendente para muita gente, talvez seja que tu és super querida, Ana. Eu acho-te muito fofa. Não, não digo isso. Agora, isto é queda no mito. Isto é queda no mito. Não podes dir isso às pessoas. Como é que tu geres isso? Como é que tu geres essa quase que... Será que é uma persona? Será que é uma forma de estar? Será que é uma defesa? Como é que a pipoca mais doce consegue, para algumas pessoas, parecer tão ácida e depois tens um trato bastante natural, comum, acessível? Eu acho que sim, que há ali... Eu não sei se há uma personagem, porque eu acho que muito daquilo que eu transmito é muito daquilo que eu sou. Eu sou, naturalmente, muito sarcástica e muito corrosiva e sou assim no meu dia-a-dia, com os meus amigos, ao ponto de eles se queixarem, às vezes, tipo, a menos, está bem? Vamos aqui acalmar um bocadinho, às vezes, se calhar exigem que esse lado mais atencioso ou mais disponível esteja presente, mas para mim é uma forma de defesa, sem dúvida, ou recorrer ao humor, qualquer coisa, um elogio, eu não sei reagir, reajo sempre com uma piada, se for uma crítica, a mesma coisa, uma conversa mais séria, eu consigo ter uma conversa séria durante um minuto e trinta, depois disso já estou a dizer para o Luíses, porque, de facto, é um subterfúgio, é uma maneira de me escapar um bocadinho ao confronto com a realidade e percebo que, para quem lida comigo numa base diária, que isso acaba por ser um registro um bocadinho cansativo, mas a verdade é que eu sinto que não há, a tendência não é para melhorar, muito pelo contrário, acho que é para piorar e o que eu acho é que todos os meus defeitos com a idade estão a exacerbar, sabe, ao invés de estarem a atenuar e eu senti que estou a progredir e a fazer um caminho para ser melhor pessoa, não, todos os dias eu sinto que estou a piorar e que estou mais... Sim, estou mais metida, vejo tudo mais negro, sou cada vez mais pessimista, cada vez mais impaciente, cada vez com menos vontade de fazer fretes, cada vez com mais vontade de dizer aquilo que eu penso realmente mesmo que muitas vezes seja desagradável, olha, ontem uma amiga enviou-me um teste para ver quão mais pessoas nós somos, ela tem 20 e tal e eu tive quase 80%, portanto estás a ver, porque a galera como é que tu reagirias em várias situações responderias a amigos e a verdade é que a maior parte das vezes responderia com sarcasmo e acho que isso às vezes também é confundível com tu seres antipático ou pedante ou pôr-te numa posição de superioridade e eu não acho nada, acho que é só mesmo o meu registro e lá está, é uma forma de defesa a maior parte das vezes. Sabendo que isso pode ter esses dois lados, será que alguma vez já paraste para pensar ou já te aconteceu, olhaste para uma certa situação e dizes, não, vou pedir desculpa àquela pessoa porque realmente a minha intenção não era de magoar, mas a pessoa sentiu-se mal com o que eu disse. Sim, já aconteceu muito, muito raramente. Não, mas sinto que já aconteceu, que às vezes lá está o que para mim é só uma piada, é só responder de uma forma sarcástica, às vezes não é entendida assim, a pessoa fica magoada com aquilo, o que eu acho admirável, não é, sobretudo os meus amigos mais próximos que já me acompanham há muito tempo, às vezes ainda acho, ainda fico surpreendida como é que eles levam a mal alguma coisa que eu digo, a 99% das vezes estou só a gozar e portanto, obviamente isso às vezes leva-me a ter de dar ali uns passinhos atrás e dizer bem, não era bem isso que eu estava a querer dizer, pronto. Tu à medida que foste crescendo e alcançando mais pessoas, foste tendo alguma atenção para dosear a acidez ou a dose de conteúdo ácido que pões nas coisas? Sim, até porque a própria comunidade exige-te isso, lá está, eu comecei há 20 anos, um blog completamente anónimo, ninguém sabia o meu nome, ninguém nunca me tinha visto a cara e durante os primeiros 5, 6 anos o blog permaneceu assim e portanto isso dava-me uma liberdade total para escrever sobre o que eu quisesse, sobre quem quisesse, havia uma impunidade completa, eu podia dizer tudo porque não havia essa cobrança e também não havia redes sociais, havia os blogs mas era só, não havia Facebook, quando eu comecei não havia Facebook, não havia Instagram, não havia Twitter, não havia rigorosamente nada e à medida que essas coisas foram aparecendo, fui sentindo que a cobrança foi crescente, as pessoas cada vez mais tinham dificuldade em perceber o que era objetivamente só uma piada ou eu gozar com determinado assunto, foram-se indignando cada vez mais, por um lado indignam-se mais, por outro lado acho que esta nova geração também felizmente está mais atenta a alguns assuntos e também nos cobra mais e ainda bem, mas eu sinto que a determinada altura deixei de ter vontade de opinar sobre o que quer que fosse, porque às tantas a cobrança era tão grande e as pessoas às vezes eram tão maldosas e que isso deixou-me, deixei de ter vontade de facto de opinar sobre o que quer que fosse porque simplesmente não apetecia depois ter que aturar as pessoas, as opiniões delas e as más interpretações e os insultos, é um desgaste muito grande ter de lidar com isso diariamente e agora acho que talvez com a idade estou um bocado a voltar aos tempos iniciais do blog, em que estou um bocado a perder o filtro porque também me custa ter uma voz, uma plataforma que chega a tanta gente e depois ter de ser neutra, eu detesto ser neutra, eu prefiro que as pessoas não gostem de mim do que eu ter de ser sempre consonante e ter de dizer sempre coisas que agradam a toda a gente e não me posicionar sobre nada e ser completamente baunilha, sabes que é aquele sabor que toda a gente, que toda a gente gosta mais ou menos, não gostas muito, não gostas pouco mas comes e eu detesto isso, detesto e acho que a maioria das pessoas que estão nas redes sociais são assim muito por causa disso também, porque têm tanto medo de ser canceladas e vivemos tanto nessa cultura do cancelamento que as pessoas já têm medo de expressar a sua opinião sobre o que quer que seja, sobre os temas mais inocuos porque sabem que no minuto são completamente crucificadas e apedrejadas em praça pública e então resguardam-se imenso, mas acho que isso também lhes tira a essência, de repente as pessoas são todas completamente, são todas iguais umas às outras, são quase mimetizadas umas das outras e isso chateia-me um bocado enquanto consumidora de conteúdos digitais também, portanto todos os dias faço um bocadinho essa limpeza nas minhas redes sociais, se a pessoa não me acrescenta nada se não me faz rir, se não me faz pensar, se não me dá uma sugestão cultural, se só existem, se são só esteticamente apelativas e às tantas até te põem uma fesquinha um bocado alta porque às tantas já pensas, eu quero ter uma casa impecável como estas pessoas quero estar sempre super bem vestida como estas pessoas quero que os meus filhos estejam sempre maravilhosos como os filhos destas pessoas e penso, isto não me acrescenta nada, então prefiro deixar de seguir e eu acho que isso é um trabalho que toda a gente deve fazer, eu acho que muito mais do que ir lá insultar a pessoa é, não te revejas nisto, deixas de seguir, pronto e eu estou sempre a dizer às pessoas, há tanta página que podem seguir não venham martirizar e dizer que não gostei, não sei o quê, vou deixar, sobretudo anunciarem vou deixar-te te seguir, como se aquilo fosse uma estação de comboios, não é? Atenção, vou deixar, é só irem à vida delas sigam o vosso caminho sim, sigam o vosso caminho, sejam felizes eu tirei a comunicação, o jornalismo, porque era realmente aquilo que eu queria e estou super arrependida, se hoje não teria de todo tirado tiravas o quê hoje em dia? tirado esse curso olha, o que eu senti foi que ter o curso de comunicação de jornalismo não foi uma mais-valia quando cheguei a uma redação acho que podia na mesma ter seguido jornalismo, que era realmente o que eu queria mas ter-me licenciado numa área um bocadinho mais específica e que depois te dá uma competência diferente quando chegas a uma redação, tens conhecimentos mais específicos seja direito, seja economia, seja gestão enfim, quando chegas lá, já estás mais especializado numa determinada área o curso de comunicação, achei que era super vago achei que estava muito desajustado depois daquilo que é a vida de todos os dias numa redação, seja de um jornal, seja de uma revista olha, para mim, vindo da engenharia, estou aqui a fazer comunicação exatamente, acho mesmo que foi um curso e toda a gente que pergunta hoje, achas que tira jornalismo? não, tira outra coisa e depois fazes cursos mais técnicos, mais específicos dentro daquilo que quiseres, ou da rádio, ou da televisão mas lá está, os meus pais nunca me disseram ah, não, 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 não admitas nisso vai para um curso mais seguro não, deram-me total liberdade para eu escolher aquilo que eu queria tiveste assim uma infância, primeiro, feliz? sim boa sabes que eu morei nesta rua? jura? morei nesta rua, sim mesmo nesta rua? mesmo nesta rua, mais ao cimo, desta rua que lindo a minha vida toda, a minha infância foi toda aqui eu estudava aqui no Liceu Passos Manuel, que é aqui a 200 metros do sétimo ao décimo segundo ano, estudei aqui uau toda a minha infância foi aqui, a primária era aqui aqui, centro de Lisboa, como é que chama esta área? eu não sei se isto ainda é bairro alto isto é bairro alto ainda, não é? sim, já é aqui sim opa, então trouxe-te de volta às tuas raízes sim, é muito engraçado andar por aqui a passear tinhas aqueles pais que garantiam tudo, não te faltou de nada? sim, sou filha de pais de função pública, classe média mais a atirar para o baixo do que para o alto, não havia luxos mas nunca me faltou rigorosamente nada tens irmãos? e tinha um irmão que morreu quando eu tinha 18 anos num acidente de carro, ele tinha 22, eu tinha 18 e sim, foi uma infância muito vivida aqui na rua brincava muito aqui no centro, ia brincar para o jardim tinha os meus vizinhos, os meus amigos portanto, mesmo vivendo no centro, centro, centro da cidade foi uma infância muito passada na rua e que é uma coisa que hoje em dia, com os meus filhos já é um bocadinho impensável tive uma experiência de vida completamente diferente daqueles vão ter, tenho pena disso que eles vivem muito mais protegidos muito mais numa redoma mas tenho as melhores memórias da minha infância sem dúvida agora falaste de uma memória que até fiquei assim arrepiada já tinha visto falar sobre o episódio do teu irmão num post que tu tinhas feito no Instagram como é que foi para ti como filha, não é? no meio de um seio familiar tão jovem também como é que foi para ti gerir essa situação? olha, eu acho que passei eu sempre fui uma miúda muito certinha nunca dei preocupações aos meus pais nunca fui muito de sair sempre fui outra responsável nunca consumi nenhum tipo de substância ilícita na vida, nada mas de repente quando te morre o irmão e passas a ser só tu e se vives com uma responsabilidade imensa em cima de ti porque tu pensas não pode acontecer nada porque os meus pais não sobrevivem a outra tragédia destas e não é por mim não é pensar ah, se me acontece alguma coisa não, não é pensar ver como uns pais envelhecem tipo 20 anos num dia e o desgosto que é e pensas eu não posso de todo pô-los eles não podem passar por outra coisa destas porque não se sobrevive não se sobrevive duas vezes a uma desgraça a uma desgraça destas portanto eu já era muito certinha mas passei a viver muito mais acho que muito mais restringida à conta disso de género tenho que portar bem não posso estar chatices não pode acontecer nada não me posso pôr em perigo e mesmo hoje com 42 anos se viajo mesmo que vá daqui para o Algarve se vou para algum sítio a primeira coisa que faço é ligar já cheguei está tudo bem está tudo porque vives mesmo com esse peso não consegues fugir disso e depois acho que isso também mudou um bocadinho a minha perspetiva de vida ao mesmo tempo que me tornei mais responsável sem dúvida sempre que eu já o era acho que isso também te dá aos 18 anos de repente uma perspetiva da finitude da vida e de pensares isto pode acabar literalmente de um segundo para o outro portanto quero aproveitar não quero deixar tudo por exemplo eu vi os meus pais que sempre trabalharam imenso e sempre completamente voltados para a família e sempre em modo poupança porque um dia quando se reformassem é que iam ser é que iam viver a vida e depois há isto há tragédias há doenças acabas por ter uma velhice se calhar mais limitada do que aquilo que achavas não aproveitas nada e então eu acho que tenho uma visão um bocadinho mais hedonista da vida se calhar nesse sentido ok, estamos aqui agora e portanto vamos aproveitar não sou não sou completamente desprovida de sentido de realidade ou seja não vivo acima das minhas possibilidades não me endivido nada disso mas aproveito sabes viajo gasto dinheiro em coisas que me dão que me dão prazer porque é isso porque percebes isto acaba assim do nada agora estás aqui e agora já não estás portanto vamos aproveitar isto enquanto se pode e não estás sempre a protolar ah não quando eu me reformar é que eu vou viajar é que eu vou começar e os filhos já estão criados já não tenho responsabilidade daí é que aí é que vai ser acho que não acho que se tiveres essa possibilidade é ir sempre aproveitando o que a vida te vai dando e o momento o momento que estás a viver nessa altura tiveste a oportunidade de qual é que é a última memória mais especial que tens com o teu irmão diz assim alguma olha eu acho que nós estávamos finalmente a entrar naquela fase para a idade que tínhamos em que já não havia tanto aquela competição a parva da adolescência não é e que estávamos finalmente a ficar amigos porque uma coisa é teres 10 e o outro 14 ou teres 14 e o outro 18 agora com 18 e 22 as idades estavam a aproximar-se portanto os amigos já eram já começávamos a ter amigos em comum a sair à noite a fazer coisas juntos portanto acho que estávamos finalmente a atingir ali um nível de cumplicidade e de amizade que até então não tínhamos ou que não era tão tão palpável porque era isso porque 4 anos naquela idade faz muita diferença e acho que foi isso que eu senti foi sentir que estava a perder um amigo e sobretudo a injustiça aos 22 anos quando não quando não fizeste nada não viveste nada eu tinha 18 e para mim uma pessoa de 22 já era uma pessoa muito mais velha e agora tenho 40 de olho para trás aos 22 eu não tinha vivido também praticamente nada estava a acabar o curso o curso estava a entrar no mercado de trabalho não tinha visto nada não sabia nada da vida não sabia nada do mundo portanto tens essa coisa é muito cedo é muito cedo para deixares de estar cá uma vida absolutamente interrompida com tudo o que tens para concretizar e será que isso também te faz relativizar e te traz ao sarcasmo que te identifica hoje em dia essa forma leve de relativizar as coisas e a vida achas que tem algum tipo de conexão? eu acho que sempre fui assim e o meu pai também era muito assim eu acho que herdei isto sem dúvida do meu pai o sarcasmo estar sempre a fazer piadas com tudo acho que isso sem dúvida vem dele mas acho que sim acho que depois lá está aquilo que falávamos de ser uma defesa sem dúvida que quando acontecem coisas desta dimensão eu estou sempre a dizer isto se eu não tivesse sentido humor eu acho que uma parte dos dias não saia da cama porque a vida é tão dura e acontecem tantas merdas e difíceis e coisas difíceis de gerir que o humor é a minha salvação não tenho dúvida nenhuma e acho que também é isso que eu tento que eu tento passar aos outros e quando criei uma plataforma neste caso o blog o pressuposto sempre foi esse a base tinha que ser o humor independentemente do assunto claro que há um tema ou outro mais sério e que aí se caiu não há espaço para isso mas quase todos os meus conteúdos envolvem o humor de alguma forma seja sobre porque se um te for porque também é um bocadinho essa leveza que eu quero trazer trazer a quem me lê e de facto o que o que mais me realiza é as pessoas dizerem pá, estava a ter um dia de merda horrível porque eu trabalho a família o namorado seja o que for e vim aqui já me ria um bocadinho pronto, ok missão missão cumprida e portanto da mesma forma que eu sinto que o humor é uma salvação para mim sinto que também é um bocadinho essa a minha missão se é aquela que a minha missão na vida é divertir as pessoas identificas-te como sendo humorista é difícil não é? pois há algum rótulo ao teu ofício eu acho que é mais tendo em conta para já não há profissão não tiras um curso de humorista não tens um diploma tendo a ser muito mais uma coisa que os outros te atribuem do que tu assumir-te como agora eu acho que sim lá está tendo em conta que eu sempre trabalhei com humor e quem for ver os meus textos há 20 anos a base já era essa e sempre esteve lá tendo em conta que faço stand-up que espetáculos enfim que tudo basicamente todas as áreas em que eu me movo acabam por ter o humor como base eu diria que sim mas é um título um bocadinho difícil de te atribuir digo eu mas eu gosto olha eu sinto eu sinto que levo humor à vida das pessoas portanto acho que sim sem dúvida que o faço acho que sim a minha questão é será que às vezes já que o humor se sustenta muitas vezes no exagero na ironia na hipérbole será que algumas vezes acabas por ter uma opinião formada sobre alguém imaginemos nos reality shows quando tinhas uma opinião sobre um dado concorrente será que às vezes propositadamente exageravas ponhas aquela hipérbole para conseguiste tocar no humor já que o teu propósito ali também era entreter? eu acho que sim eu acho que enquanto comentadora lá está o humor também estava presente e acho que também foi isso que fez a diferença no meu papel enquanto comentadora e se dizer aquilo que para mim era objetivo eu comentava aquilo que eu estava a ver e não havia parinhos quentes quando era para elogiar elogiava mas quando era para criticar também criticava e não tinha não andava ali às voltas ia tentar enfim ver uma realidade que não era agora acho que sim acho que acho que também não era caricaturizável porque eu comentava aquilo que eu realmente estava a ver eu acho que não inventava coisas sobre as pessoas mas o humor a forma como eu fazia sem dúvida que tinha-se lá do humorístico sempre presente ah, eu acho que agora que falámos em paninhos quentes em humor em caricaturas acho que está naquele momento de fazer sangrar ou não a Shirley parece uma altura perfeita perfeita, exatamente é agora que vem esse momento que rasga pipoca ok ou seja, é aquele momento em que a pipoca vai fritar literalmente e vai aqui andar aos pulinhos sai agora o nosso momento dedo da ferida acabei de perder a audição aqui do lado é assim que nós começamos é com o ouvido depois vai um olho isto aqui, sabes é sangue para todos os lados vamos embora será na batida é aquele momento em que te falamos de polêmicas de situações controversas de bifes mal passados ok e vamos começar Shirley, vou começar por ti não é? obrigada me estou dito aqui na conversa vou fazer aqui vou retroceder resguardar-me e vou assistir ok, já sei que não posso olhar tenho que só sentir que estou a voz a vir a terminar se quiseres lançar um olhar mortífero podes lança Shirley há pouco vou retroceder um pouco na nossa conversa porque mencionaste esta ideia de estar muito mais exposta agora do que quando começaste sim e eu gostava de perceber como é que foi para ti passar por um processo de separação que foi tão público principalmente porque acabas a imagem que as pessoas sem ti é de alguém que usa muito o humor e como é que é para ti um momento que é tão vulnerável estar tão aos olhos de toda a gente e toda a gente querer ter um ponto na conversa serrana batida eu acho que foi um passo natural tendo em conta que a minha vida nos últimos anos esteve publicamente muito exposta não havia como como contornar não é? tinha que falar disso inevitavelmente olhando para trás se calhar teria feito as coisas de outra forma acho que me tinha resumido a um comunicado a dizer estou separada pronto e acabou e a isto não tenho mais nada a dizer sobre este assunto mas a verdade é que aconteceram algumas coisas e eu senti naquela altura senti alguma necessidade de explicar o meu ponto de vista explicar as coisas como tinham acontecido segundo a minha ótica foi quase ali como uma espécie de direito de resposta porque eu não sou muito fã daquela coisa de comer e calar se calhar devia ser mais não é? e resguardava um bocadinho mais nesse sentido mas senti que ali de alguma forma estava a ser um bocadinho injustiçada pensei não vou contar a minha versão injustiçada por quem Pipoca? olha por toda a gente não é? por toda a gente obviamente tem sempre uma opinião a dar sobre sobre as vidas alheias e de repente as revistas mesmo as pessoas nas redes tinham muitas coisas a dizer sobre o assunto e eu achei não vou aqui contar vou contar a minha versão dos factos e foi o que eu fiz e claro que isso depois abriu portas a que fosse um efeito bola de neve e que depois muito mais coisas fossem acontecendo por isso é que eu digo olhando para trás hoje se calhar com a sabedoria que tenho hoje do alto dos meus 42 anos teria feito teria feito diferente com uma Shakira com uma música se calhar eu imaginava eu não sabia cantar se eu soubesse cantar ainda a minha vida era tão melhor identificas-te com esse mood no divórcio sei lá na traição imagina que és traída bate na madeira mas imagina ou já foste será que já foste traída? ah eu acho que sim acho que sim eu também acho que eu já fui traída acho que não tenho a certeza e descobri achas não descobriste? não estou a falar no meu casamento isso não mas estou a falar em relações interiores sim sim descobri ah ok 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 hoje em dia farias como a Shakira naquelas circunstâncias umas sessões aí com música com verso porque tu fizeste o contrário pegaste no teu ex-marido ah vamos criar um podcast ah sim ela vai lança um ré o podcast não era com o meu ex-marido atenção o podcast era com o David Cristina que era outro divorciado nós fizemos o separado de refresco porque tanto eu como ele que é um amigo meu que também é ou humorista não fizemos juntos calma nessa altura a nossa relação não dava para isso para fazermos um podcast juntos era com o David porque estávamos os dois éramos amigos já há muitos anos estávamos a passar exatamente pelo mesmo processo de divórcio e falávamos imenso ao telefone e por zooms e não sei o que porque isto apanhou ali um bocado à altura da pandemia e um dia disse ao David olha isto porque é que nós não transformamos isto estas nossas conversas sobre o divórcio estamos os dois na fossa é queixarmos da vida é que nunca mais vamos encontrar ninguém e se calhar era giro transformávamos isto num podcast sobre divórcio na altura eu lembro de andar a ver não havia assim tanta literatura quanto isso e não havia ou pelo menos que falasse disso de uma forma um bocadinho se cá tinhas informação mais técnica de psicólogos e tudo mais de auterapeutas mas depois não tinhas havia real não é? pessoas a contar em sua experiência como é que tinha sido ultrapassar em passarem por um processo de divórcio então nós achámos que fazia sentido criar o separatismo de fresco onde acabávamos por falar um bocadinho de como é que tinha sido para nós como é que nos estávamos a sentir e abordávamos uma data de temas ligados a isso desde os filhos o voltares à vida amorosa enfim uma data de coisas pronto então isso foi o separatismo de fresco e o que é que está a dizer? a criação do podcast também foi de alguma forma terapêutico para ti? sem dúvida para nós primeiro para o David foi uma catarse e é engraçado porque as pessoas que ouvem o primeiro episódio e depois o décimo quinto dizem que a diferença é gritante porque estávamos os dois muito na fossa e aquele momento aquele momento semanal que nós tínhamos ali a falar da nossa da nossa desgraça entre aspas para nós era muito era muito terapêutico e divertíamos realmente a falar a falar daquilo e depois a ter o feedback das pessoas que estavam a passar a passar pelo mesmo ou que inevitavelmente vão passar porque mais de 60% dos casamentos em Portugal dão e divórcio é verdade e não é nada fácil gerir uma relação portanto pensa bem se queres casar e é a verdade depois o divórcio é uma grande chadice agora só vou fazer lá o protocolo de ir lá e estar a dizer que eles também tiveram uma boda pronto está bem não mas casa eu acho que sim e eu não não passei a ser uma descrente no casamento para mim continua a fazer até de sentido os meus pais estiveram sempre juntos sempre até o meu pai morrer estiveram sempre juntos portanto estavam juntos há quase 50 anos imagina portanto o meu o meu padrão o que eu tinha como exemplo era aquilo em casa portanto relações daquelas que já não há já não há duram não com uma relação do teu ex-marido que terminou faz ideia ah não sabes nada ai vou-te contar mas olha que eu acho que não será na batida eu acho que não ok mas não se viu uma notícia que dizia Pipoca assiste na primeira fila de camarote à separação do seu ex saiu não faço a sério assiste nas nossas pesquisas estava lá assiste na primeira fila de camarote à separação do ex do ex-marido não mas nós estamos naquele ponto que era exatamente onde eu queria chegar na nossa relação ou seja temos uma relação fixe temos uma relação entre ajuda temos uma relação absolutamente cordial em que falamos de várias coisas quase sempre ligado aos miúdos obviamente mas também pontualmente falamos de coisas de trabalho que é difícil chegares aí não é porque é raríssimo quando há um processo de divórcio é raríssimo as duas pessoas estarem exatamente no mesmo patamar há sempre uma que está mais magoada que está a sofrer mais que está mais triste que está mais despeitada e depois é um processo pelo menos no meu caso que eu senti que não foi não foi linear acho que andávamos muito desencontrados não é havia uma altura em que um estava melhor o outro estava mais embaixo e até tudo ir-os aproximando e conseguindo finalmente ter uma relação ficha e que possam falar e sobretudo pelos miúdos leva algum tempo portanto é este conselho que quero dar às pessoas por mais que por mais negro que o panorama possa parecer é possível é possível chegarem a esse ponto em que se encontram no mesmo patamar e de facto conseguem ter uma relação absolutamente cordial e até simpática eu sei que se precisar da ajuda dele ele está lá eu sei que se ele precisar da minha ajuda ele sabe se precisar da minha ajuda eu também estou e portanto estamos para mim naquele ponto ótimo ponto de remoção de relação não estamos naquela coisa não vamos tomar cafés não somos amigos não vamos jantar a casa um no outro não somos aquelas famílias pós-modernas em que se juntam todos no Natal mas na todos de férias juntavam-se tu com o teu atual mais o teu ex com a atual bora passar umas férias a mim não é uma coisa que me que digo ai nunca na vida jamais não me acho que até pelos miúdos às vezes faz sentido não é tu poderes poderes estar estar todos com ele estar com eles todos no mesmo todos no mesmo ambiente mas pronto posto isto não é óbvio por acaso não vi essa essa notícia vou-te contar de outras também saiu que agora vamos esclarecer todas não é que a nossa pesquisa foi posta em causa fontes maliciosas diziam que a ex do teu ex marido te tinha processado te tinha posto em tribunal isso é verdade ou mentira? isso é verdade isso é verdade desenvolve por uma piada feita num espetáculo de stand-up comedy isso é quase o semelhante à chapada que o Will Smith deu ao Chris Rock mas é o que é vais ganhar ou vais perder não tenho ideia resolver-se-á em sete própria quando for quando acontecer quando tiver de ser resolver-se-á em sete própria isso agora ainda vai demorar não é? ah sim a justiça em Portugal a justiça em Portugal provavelmente já faleci aquela mas olha que ela vai atrás de ti nunca se sabe acreditas és religiosa? sim sou sou tenho a minha fé que não é constante que não é vivida com a mesma intensidade e regularidade sempre mas acho que sim acho que sou uma mulher de fé batizaste os teus filhos? batizaste os meus filhos sim porquê? porque é aquelas coisas é como serem de uma e fica sabes? acho que não prejudica sinceramente acho que isso não invalida que eles depois em crescendo possam ser ou completamente ateus ou possam escolher que religião é que querem professar eu tenho a escolher não batizar os meus claro que sim os meus só têm um sabes que eu achei que mal não faz mal não faz e como eu sou católica acho que é assim aquela acho que é aquela proteçãozinha divina que os meninos têm pronto e está lá mal não lhes faz e que não invalida lá está que um dia quando eles tiveram a oportunidade de escolher possam decidir eles por mim podem ser o que quiserem ser do Bifica vão ter que ser sempre isso não há possibilidade não há volta a dar a religião depois é com eles eles que façam o que quiserem mas não achei que os prejudicasse de forma nenhuma portanto é tipo seguro de saúde sabes está lá pelo exemplo não está lá é como a Shirley pelo exemplo não manda lá mais um dedo na ferida como alguém sempre usou o humor como ferramenta de trabalho neste caso eu tenho duas questões a primeira é se existem limites principalmente porque a imagem que passa de ti é que realmente és uma pessoa bastante assertiva e a segunda questão relativamente a isto é se alguma vez tiveste medo de ser cancelada e se acreditas nesta ideia de cultura do cancelamento será na batida então para já só porque eu concluí há pouco a minha ideia quando falavas da notícia de que eu tinha ficado a rir-me na plateia que era o que eu dizia a assistir dizia que assististe não de todo eu quero que eu quero que o Ricardo esteja bem porque quanto melhor ele estiver melhor estão os meus filhos também portanto eu quero que ele esteja emocionalmente bem quero que esteja bem a nível profissional portanto isso é um disparate dizer que eu estou feliz porque a relação dele acabou se ele estiver feliz para mim seja com quem for para mim está ótimo portanto respondido passando à próxima não para mim eu acho que não há limites do humor porque em última instância cada pessoa tem a sua sensibilidade e se fores a ter isso em conta não podes fazer piadas sobre rigorosamente nada por isso cá vais fazer uma piada sobre um chão preto e branco preto e é um chão preto e branco mas para alguém vai-lhe lembrar porque era o chão que eu tinha em casa da minha avó que morreu coitada atropelada e então ainda hoje qualquer coisa que tu possas falar vai mexer com uma sensibilidade de alguém portanto eu acho que tu não te podes castrar a esse ponto agora se isto faz com que me apeteça fazer piadas sobretudo não porque às coisas não é que eu não possa é não apetecer há temas sobre os quais não apetece fazer piadas porque me melindram porque me me entristecem um por exemplo assim de repente olha estava estava a ver há poucos dias uma entrevista da Judite Sousa à a Juli Pinheiro também vi acidentalmente e fiquei ali como é que isto está a passar a dizer que montes de gente que ainda hoje há montes de gente que vai ao Instagram dela às redes dela a fazer piadas com o morto do filho dela percebes sei qual e eu penso pá este é o tipo de coisas mesmo eu achando que se pode fazer piadas sobretudo é o tipo de coisas que a mim pessoalmente não é o meu tipo de humor não é o tipo de coisas com que me apeteça fazer uma uma piada se quer já fiz uma piada com a média por exemplo mas depois há outros assuntos que a minha própria sensibilidade lá está não é ah não faço porque não posso porque é um tema em que não se pode tocar não é porque não tenho vontade e portanto simplesmente não não o faço mas eu gosto de acreditar que não que que em última instância que não há nenhum limite para para o humor porque sei lá coisas que te melindram a ti se calhar não me vão melindrar a mim se calhar lá está eu tive um irmão que morreu num acidente de carro se calhar ouvir uma piada sobre alguém que morreu num acidente de carro a mim não não me chateia não me belisca se calhar até vou achar graça mas se calhar a ti ou porque para ti é mais recente ou porque viveste isso de outra maneira ou porque não está tão ultrapassado se calhar não vais achar tanta graça portanto é muito difícil essa coisa é difícil é perigoso porque em última instância como é que isso se faz? como é que tu estabeleces como é que isso se define? quem é que tem também autoridade ou quem é que tem o poder absoluto para definir essa barreira realmente quando é relativa para tanta gente? eu acho que posso a tua liberdade é de não te rires de uma piada não é de impedires outra pessoa de fazê-la é só não achar graça a isto lá está não vou seguir mais esta pessoa não vou pronto acho que isso é a tua única liberdade agora definir sobre o que é que uma pessoa pode fazer ou não piadas nisso eu já não acredito portanto também não acreditas no cancelamento tal como perguntou a Shirley não, isso eu acho que acontece claro que acontece e não tenho dúvida que todos os dias penso 10 vezes antes de escrever o que quer que seja se calhar não deixo de abordar um tema mas a forma como eu falo do tema é que se calhar já não é com a mesma com a mesma leveza com que eu fazia há 20 anos não é se calhar já pensas 48 vezes porque já sabes que mesmo o tema mais inócuo mais inofensivo vai dar chateiça há sempre alguém que se vai chatear com aquilo que tu estás agora achas que foste responsável pelo cancelamento de Bruno Carvalho? olha eu não acho ou em parte responsável porque os atos dele eram o que estavam no cerne da questão lá está mas achas que tiveste um peso preponderante nesse cancelamento? aceleraste a eu não acho que tenha sido cancelamento acho que tive um peso preponderante na chamada de atenção para uma realidade que estava a acontecer aos olhos de toda a gente e que não sendo uma relação fisicamente abusiva a meu ver e ao ver de muita gente e ao ver de entidades competentes e de pessoas até mais habilitadas do que eu e que estudaram especificamente estes temas aquilo era uma relação psicologicamente abusiva portanto eu acho que o que fiz foi chamar a atenção foi pôr o dedo na ferida e dizer isto não pode acontecer e o que me chateou muito naquela situação foi a brandura e a leveza com que aquele tema estava a ser encarado nomeadamente por parte do próprio Big Brother e eu acho tanto a sentia eu pareço aqui a maluca de serviço que está a chamar a atenção para uma realidade que mais pessoas de fora estão a ver mas aqui dentro parece que sou única e é engraçado porque esta semana eu acompanho não só acompanhar de forma muito ativa mas vou acompanhando o Big Brother Brasil era o que eu tinha a dizer começou há muito pouco tempo e um casal que está a Bruna Grifão e o o nome do rapaz esqueci Gabriel que estão a começar a relacionar-se e já há ali indícios verbais exclusivamente verbais de que aquilo possa ser e físicos também ele a puxar pelo cotevelo dela a dizer faz-lhe uma cotevelada na boca ele disse-lhe isso mas lá está para já é muito é muito mais verbal do que outra coisa mas ao fim de uma semana de programa e porque cá fora as pessoas se manifestaram muito a dizer atenção temos aqui indícios temos aqui alertas vermelhos de que isto é uma relação potencialmente tóxica e portanto houve uma intervenção imediata da produção a ver-lhes esta chamada de atenção atenção isto não é aceitável atenção e estamos com uma semana 10 dias de programa quando isto aconteceu e no caso do Bruno Carvalho eu acho que se deixou esticar aquilo a corda esticou até praticamente aos limites dos impossíveis porque teoricamente era o melhor para o programa era o que causava mais sururu era aquilo que punha as pessoas a verem a falarem a comentarem achas que foi essa a gestão da coisa? eu acho que sim eu acho que sim achas que eles tinham consciência do que estava a acontecer mas tapavam o sol com a peneira eu acho lá dentro é que uma coisa é não ter consciência à produção e dizer ah isto não é nada não vamos dar eu não faço ideia mas para mim era tão óbvio falava-se tanto cá fora disso que era impossível e tínhamos tantas era impossível que alguém olhasse para aquilo e achasse não, não isto é uma relação completamente equilibrada inocente tu achas que lá dentro eles têm esse radar da opinião pública cá fora ou mesmo eles ficam a ler os comentários as reações as notícias que saem concorrentes a produção eu acho que sim eu acho que tem de estar eu acho que isso acontece e portanto aquilo era muito comentado toda a gente falava porque aquilo começou lá está começou com pequenos sinais eu acho que foi ou teve uma curva de ascensão muito grande e muito rápida e lá está não era eu a dizê-lo tinhas muita gente de repente tinhas a comissão para igual lado de género também pronunciar sobre isso ou seja entidades confiáveis e cardíacas é dizer há aqui manifestamente sinais de alerta e que temos temos de parar isto não só para bem destas duas pessoas que estão a protagonizar esta situação mas também para quem está a ver de fora não acho que isto é um exemplo de uma relação onde só prevalece o amor ou que o amor pode ser usado como desculpa para tudo para mim eu acho que isso aliás isso está na base não é? tu falas depois com lá está com vítimas de relacionamentos tóxicos e abusivos e violência doméstica não necessariamente violência física mas violência psicológica e todos dizem isso e para mim aquilo era o amor aquilo era-me vendido como o amor e a pessoa tratava-me mal mas dizia eu estou-te a privar de uma data de coisas de amigos da tua liberdade do que seja da forma como tu veste mas é porque eu gosto de ti portanto aquela bandeira do amor de repente serve para abraçar uma data de coisas e não e às vezes é só é só um relacionamento efetivamente tóxico e que tem de ser parado achas que alguma vez estiveste numa posição de estar num relacionamento abusivo de alguma forma psicologicamente se já foste manipulada eu acho que não olhando agora para trás para os meus relacionamentos eu acho acho que não acho que vive coisas típicas da idade às vezes não te valoriza o suficiente e se calhar prestas-te coisas por uma relação que olhando agora para trás e pensas se calhar se fosse agora mas acho que tem muito mais a ver com a idade do que com o saber pouco ou que para mim é o que eu achava que era o ideal de uma relação do que propriamente ser isso eu nunca senti que estivesse nunca estive felizmente numa relação fisicamente abusiva e mesmo de forma violenta psicologicamente acho que também não graças a Deus mas acho que sim acho que fiz as disparates que são normais fazeres em relações quando és mais miúda o que é que significou para ti ou noutras palavras assististe ao casamento de Bruna e de Liliana não assisti com muita pena minha eu estava eu não estava não estava em Portugal não sei onde é que eu estava mas não estava em Portugal como é que tu vês estes anos em que vai durando a relação lá está agora é uma relação a portas fechadas acreditas que sim acreditas que vai ter mesmo o futuro e que qual é que é a perspectiva que tu fazes eu sei que não dormes sem pensar nisso sim é o que eu digo sempre a partir do momento em que eu comentava a relação deles porque eles estavam num jogo e aquilo era visível para toda a gente e era o meu papel era esse a partir do momento eu digo sempre isto a partir do momento em que eles saem porta fora e saem do jogo estão completamente nas tintas para o que fazem espero que sim espero que espero que a relação deles seja diferente daquilo que aparentava ser para nós mas lá está se aquilo resulta se naqueles modos aquilo resulta para eles pá meus amigos por mim façam o que quiserem entre portas façam façam o que quiserem tu entrarias num reality show aliás vou reformular esta pergunta porque o que quero saber é sabendo que existe existiria outra pipoca que não serias tu tu entrarias num reality show com alguém como tu a comentar o programa ou seja outra pipoca seria alguém a comentar sim e eu acho que neste momento quem entra num reality show já entra muito condicionado por isso porque sabe que já não é como antigamente porque não é como há 20 anos em que lá está não havia redes sociais não havia o papel do comentador ou quando havia era só para falar bem sempre para passar pano nunca era para para criticar atitudes e comportamentos e coisas que se diziam portanto eu acho que eles hoje já entram e se calhar também já vão um bocadinho mais controlados nesse sentido já vão com muito medo do cancelamento e portanto eu acho que se calhar os programas acabaram por perder um bocadinho esse lado mais mais genuíno e mais inocente porque já vai toda a gente cheia de técnicas e táticas e o que é que funciona e o que é que não funciona e o que é que faz com que eu seja bem visto cá fora e o que é que que me pode cancelar mas a verdade é que depois se estás lá 3 meses 24 sobre 24 horas em algum momento aquilo que tu és acaba por vir ao cima por mais controlado que tu estejas e eu acho que era cancelado ao fim de 3 minutos de programa porque eu tenho muito já entraste numa casa já entrei numa casa mas entrei como mentora portanto eu não era concorrente estava lá era um programa ligado às redes sociais e portanto estava lá só para o like me não era? era o like me sim para dar orientações sobre sobre redes sociais aos concorrentes portanto era uma coisa completamente completamente tinha um quarto só para mim era diferente não te misturaste não estava com eles mas foi completamente fazia as refeições estava sempre com eles mas era completamente diferente não era concorrente e eu sabia que era por um período de tempo muito curto eram 4 ou 5 dias foi aquilo que durou claro se eu entrava eu acho que a gente tem o seu preço eu não digo qual é que era o teu? apá era muito dinheiro quanto? já houve um convite e eu disse tinham que pagar tipo 15 vezes mais do que isso portanto e não há não se pratica esses valores não se praticam na televisão nacional ou seja vai 50 mil euros estás doida? muito mais 50 mil euros não, muito mais 200 mil porque é isso tinha que ser uma coisa que me permitisse já não trabalhar mais não trabalhar mais se toquei massas exatamente estava coberto exatamente e lá está eu acho que tinha imenso potencial para ser cancelada porque eu acho que me ia esquecer muito rapidamente que ia fazer piadas párabas ia fazer piadas lá está se calhar sobre temas sensíveis que mexem com as pessoas e isso ia ser logo retulada que às vezes não é não é é só uma piada mas ia logo fazer com que fosses retulada da preconceituosa ou do que quer que fosse portanto acho que não sou a melhor pessoa para ir para um reality show foste a melhor pessoa para estar ali a comentar e como é que tu vais acho que era a mesma questão Shirley agora como é que tu vais para aquele direto com Cristina Ferreira onde estava toda a gente à espera do confronto se aquilo era violência ou não era violência com Bruno Carvalho e com Liliana live na televisão nacional quando te passam a voz a palavra eu acho que se viu que eu estava ali a minha impaciência eu sou muito impaciente e te preparaste o que ias dizer não não preparei porque era um momento sério não porque houve porque houve uma espécie de discurso inicial da Cristina que eu não sabia que ia haver contavas ah não te avisaram não não nunca sabia nada do que se ia passar portanto houve impor-se não é porque havia tanta pressão para que a produção se posicionasse sobre o que estava a acontecer que que no início desse programa houve a Cristina explicou um bocadinho a posição da produção e ela também não deve ter sido nada fácil para ela também estar naquela posição claro que não em chamas estavam todos em círculo de chamas eu só ali a ver ai meu Deus claro que não eu percebo que deve ser muito muito difícil tu despreenderes-te mas primeiro faz sentido não é do que são os teus valores e aquilo que tu acreditas e por outro lado tu estás a defender um programa que estás a apresentar e que tem que correr bem e que tem que ter audiência tem de vender ao final do dia tem de vender e eu percebo que seja difícil viveres nessa 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 contradição mas acho que isso foi um dos motivos que me fez querer sair do Big Brother precisamente foi esse foi para mim estava a tornar-se um programa indefensável eu já não conseguia quer dizer eu estava a ser paga não é de repente percebo também para a entidade empregadora não seja fácil teres ali uma pessoa que de repente ou está a contrariar e a assinalar tudo o que está mal ou então calares e de repente as pessoas já diziam parece que estás trombas mas às vezes se eu falar é para arrebentar com isto tudo portanto que é mais alta calada e isso também se via na minha cara e às tantas eu percebi que esse esforço estava a começar a ser muito grande e eu penso eu sempre disse eu vou fazer isto enquanto me divertir e eu diverti-me muito eu diverti-me muito nas primeiras dimensões quando isto começou a ganhar outra dimensão outro peso lá está a ter estes temas em que tu tens de te posicionar mas ao mesmo tempo também não podes arruinar com um programa que te está a pagar eu pensei é hora de eu sair porque isto já não me diverte muito pelo contrário isto só me causa causa-me ansiedade causa-me como é que era o ambiente nos bastidores? chegavas bom dia Cristina como é que é? nós não nos cruzávamos a Cristina tinha o camarim dela eu tinha o meu portanto era mas não cumprimentavas ao chegar ao trabalho a equipa? cumprimentava havia geralmente o brinde técnico da equipa técnica antes de começar o programa e ali falávamos nós falávamos tipo 30 segundos portanto não eu ia direto para a minha maquilhagem a Cristina já estava portanto nunca houve com nenhum dos apresentadores não havia assim um grande contato e o programa acabava normalmente os apresentadores ainda ficavam fazer o que tinham a fazer e eu ia à minha vida portanto não havia não éramos assim isto é aquela pergunta que o meu pai coloca muito será que no parlamento eles depois de discutirem vão todos ver um copo juntos vocês não faziam isso? não não havia? tu nunca estiveste com a Cristina fora do ambiente de trabalho nunca conviveram? não não cruzámos pontualmente em coisas de trabalho não necessariamente ligadas à TV e ao Big Brother em eventos onde às vezes nos cruzámos ou seja, não existe assim uma relação nunca falaram de coisas assim do tempo de como é que está a indústria o que é que se está a fazer de novo não, não eu acho que quando eu fui ter com a Cristina para me despedir acho que tivemos uma conversa muito honesta em que eu lhe posto todos estes assuntos em cima da mesa e que disse eu não consigo eu acho que está aqui um leque de documentadores que se calhar se prestam muito mais a este papel eu nunca vou conseguir engolir sapos não vou conseguir contrariar aquilo que eu sou não vou conseguir deixar de dizer as coisas portanto para mim não faz sentido e se eu já não me identifico com isto se eu não me revejo nestas coisas que estão a acontecer eu não consigo estar aqui a defender uma coisa que para mim se tornou indefensável e portanto ok então se chegamos a este ponto então mais vale eu perceber ok está na altura de seguir não fechei a porta foi sempre uma coisa que disse pá neste momento até porque eu tinha feito 5 edições seguidas em menos de 2 anos portanto foi foi muito e eu senti mesmo preciso-me desligar um bocadinho do formato porque aquilo não é islá vais lá faz as galas ou comentas os programas não aquilo depois vive-se muito intensamente nas redes sociais ia ter todos os dias a toda hora pessoas a ver isto que aconteceu anda para trás na box e vê o minuto 3.42 e vê o que eu fiz o Late Night Secret não sei se te recordas que eu comentei o Secret Story 7 a casa do Segredo 7 comentei com uma tristeza de elenco e por isso é que eu te pergunto do ambiente porque o que me calhou aliás já falei publicamente disto Serginho sabes aquilo que era das noites marcianas era editor naquela altura e também apresentava em conjunto com Marta Cardoso que é incrível mas acho que muitos deles foram cúmplices de situações de abuso de poderes e abuso de influência e todos compactuaram um bocado com a criação de um ambiente que era bastante tóxico em backstage e até mesmo ao Nero pessoas que o viram a tentar puxar uma lace que eu tinha na altura um cabelo que eu tinha que eram extensões ele a dizer ao Nero por isso é que eu falo tão abertamente nisto porque isto foi para o ar em direto na TV que a gente viu no momento em que aconteceu ele a puxar-me o cabelo e a dizer anda cá vou puxar esse cabelo esse cabelo não é teu anda cá vou tirar pá imensos abusos olha sabes eu fui para jornalismo e depois na altura quando acabavas o curso tinha essa opção de escolher para onde é que ia estagiar porque a faculdade dava de estágio e eu nunca quis nunca tive de todo eu nunca quis fazer televisão nunca tive porque mesmo sem ter passado por esse meio eu sempre achei que era um meio super perverso super competitivo porque ao contrário da rádio da imprensa escrita lida com a imagem e isso faz com que os egos fiquem muito exacerbados é sem dúvida o meio que se dá mais projeção de todos e eu sempre achei que era um meio filho da puta achei que era mesmo aquele meio onde está toda a gente a tentar lixar toda a gente e que à primeira oportunidade por mais amigos que pareçam te dão uma facada nas costas eu não tenho amigos amigos da televisão não tenho pessoas que eu digo tenho algumas pessoas com que tenho uma relação mais próxima mas não somos amigos de casa por exemplo cá vamos almoçar pontualmente mas não tenho amigos amigos porque eu acho que é um meio tão competitivo que as pessoas te tiram o tapete à menor oportunidade e depois de ter passado mais tempo na televisão comprovei tudo aquilo que eu sabe era verdade é mesmo um meio perverso é um meio maldoso é um meio das pessoas estou a generalizar obviamente e tens pessoas ótimas também mas é um meio que mexe tanto com o ego e há pessoas que querem tanto aquilo e que vivem tanto do aparecer que perdem o juízo e perdem os valores por completo e o que eu senti sempre foi pá e que acho que foi um dos valores que o meu pai sempre me passou e pá eu cresci um meio absolutamente humilde meu pai sempre disse se tiveres a certeza absoluta que tens razão não te vergas perante ninguém seja quem for se tiveres a certeza que tens razão e eu no Big Brother pá eu achei que a razão estava do meu lado apesar de às vezes me sentir muito solitária naquele processo eu achei eu não sou maluca eu estou a ver uma coisa que objetivamente está a acontecer e que é passível de ser que é má que é tóxica e que é passível de ser criticada e eu sempre pensei pá por mais que a minha avó estamos lá não é não estejam a dizer que não eu sentia que estava que estava certa e lá está quando pensas ok eu não quero vergar-me a isto então vou sair pá porque acho que isso ao final do dia princípios e valores a tua espinha dorsal é o mais importante é eu deitar-me com a cabecinha descansada na minha almofada e de consciência de consciência limpa e eu acho mesmo que é o meio sabes que não muito toda a gente diz queres muito voltar à televisão tipo não ou é ou é um projeto que me faça e entretanto já houve já houve propostas depois disso e eu não quis até para outros canais e eu não quis voltar porque ou é uma coisa com que eu me identifique muito que tenha muito a minha cara que misture o entretenimento com a informação com o humor ou então mesmo por mais bem que pá que seja não se justifica não se justifica não se justifica mesmo a tua paz de espírito não há nada que cumpra isso não não acabei de ficar sem a minha pergunta porque eu ia perguntar como é que tu pipoca porque se nota e é bastante notório que tu és diferente das pessoas do resto do meio da comunicação seja televisão seja rádio o que quer que seja e como é que é para ti ter de lidar com pessoas que claramente ainda tem de fazer um ainda tem de passar por um processo de educação no que diz respeito a direitos humanos e não só e para ti deve ser bastante exaustivo ter de continuar no meio seja em plataformas digitais e não só mas se calhar sentias que não é um processo bastante solitário para ti porque não há muitas pessoas que sejam disruptivas no que diz respeito às opiniões e a tela que é uma coisa bastante rara Sim eu acho que o que senti enquanto comentadora é preciso ter um determinado tipo de perfil e encaixares ali numa num conjunto de características adaptares-te e eu não estava eu percebi que estava cada vez menos disposta a isso e percebes que à tua volta nem toda a gente se rege pelos mesmos princípios Tu comentavas com o Flávio não era? eu comentava nas galas com o Flávio sim e depois apanhei muitos comentadores nas 5 edições que fiz apanhei muitos muitos comentadores e o que eu sentia e eu estou a dizer isto porque também disse alguns deles diretamente o que sentia é que muitas vezes estavam a defender o que era suposto ter de ser defendido muito mais do que ser aquilo em que eles acreditavam era o que tinha que ser era o porque lá está porque estão a ser pagos porque gostam efetivamente daquilo porque precisam daquilo para pagar as suas contas e isso também é absolutamente legítimo e porque são muito bons a fazer a corte talvez 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 mas lá está eu nunca terei e é engraçado porque agora fala-se muito que há essa crispação entre mim e a Cristina sim, fala sobre isso e que as coisas a Shirley pesquisou e encontrou que ela posta em último num top de preferências e de afinidades recentemente nas três da manhã nas três da manhã sim, mas era mas era um top de três era quem? a mãe dela? não, não era a Joana Barrios a Joana Marques e eu e eu fiquei em último mas éramos só três eu queria ver isso numa lista de 100 em que lugar é que eu ficaria preciso ter uma amostra uma amostra maior eu ficar em terceira em três pronto, acho muito aceitável agora se fosse uma lista maior não, mas eu acho pelo menos a minha parte eu quando tive essa conversa com a Cristina fui lá e dizer olha, não quero mais fazer isto já não me sinto confortável a fazer isto acho que pelo menos para já dar uma pausa não quero estar mais a comentar o Big Brother e já tive uma conversa muito honesta muito honesta com a Cristina acho que provavelmente foi assim a única oportunidade tivemos de falar mais e com mais e com mais tempo e é muito difícil tu manifestaste publicamente eu disse isto à Cristina é difícil tu manifestaste publicamente sobre uma pessoa com a dimensão que ela tem porque se falas bem se elogias estás a dar graxa estás a tentar tirar algum proveito disso estás a tentar conseguir alguma mais-valia se criticas porque eu acho que uma pessoa como a Cristina também é possível de ser criticada ou brincares ou satirizares pronto é porque és invejosa é porque estás mal resolvida é porque é uma vingança e no meu caso não é nada não é nada disso não da minha parte pelo menos e acredito que da parte da Cristina também não mas falo por mim obviamente da minha parte não houve qualquer não ficou nada mal resolvido não houve qualquer qualquer mágoa qualquer sensação de despeito houve a relação de uma pessoa que foi lá dizer à sua entidade empregadora este projeto já não me faz sentido e portanto quero sair quero sair isto agora de repente isto é vendido como que eu fui posta a andar quer dizer eu acho pronto eu saí mas eu acho que também de alguma forma eu acho que nunca disse isto publicamente eu acho que também não tendo sido despedida e nunca me disseram aliás quando eu me quando eu me fui despedir a Cristina pôs-me completamente à vontade vai pensar mais tempo e contamos contigo portanto vai pensar mais tempo no que queres se queres mesmo isto eu fui pensar e mantive a minha opinião não queria mas eu disse uma coisa importante ah dizia eu que não tendo sido despedida acho que foram criadas muitas condições foram ali reunidos muitos fatores para que eu me sentisse mais impulsionada a dar esse esse passo acho que foram criadas algumas condições muito específicas para que esse passo fosse mais fosse acelerado para que eu fosse mais depressa a despedir-me portanto e tu recentemente estiveste nomeada para os Globos de Ouro sim como é que tu recebeste essa nomeação e o que é que tu interpretaste dali? olha com muita surpresa para já porque lá está em 19 anos de blog nunca tinha havido nenhuma nomeação e eu trabalho já há uns bons anos para a EADS que eu trabalho exclusivamente no digital pronto depois fui fazendo outras coisas livros stand-up televisão mas tudo isso vem por causa daquilo que eu faço no digital são coisas paralelas à minha atividade principal que é no digital portanto nunca tinha havido esse reconhecimento da parte dos Globos de Ouro portanto pensar porra ao fim de 19 anos ainda ser considerada relevante nesta área pensei ok demorou um bocadinho este reconhecimento demorou mas senti mesmo contente e mesmo orgulhosa pensar bolas ao fim de tanto tempo saber que ainda tenho cartas para dar nesta área que está em constante mutação em constante evolução há sempre pessoas a aparecer então está sempre a pensar em 300 mil ideias para seres criativo e relevante e adaptares-te às novas redes sociais e hoje o que está a dar é post mas amanhã já é vídeo e depois é podcast e depois é não sei o quê e estás sempre a correr atrás portanto obviamente fiquei muito contente por ter havido esse reconhecimento na mesma hora uma pergunta que eu estava a pensar há pouco saiu-me mas voltou graças a Deus que é não, graças à Virgem como é que tu não tens espaço para ter uma conversa com a Cristina em backstage ou fora do ambiente laboral fora da indústria digamos assim ou fora dessa atmosfera decrispação e depois apareces no TikTok como recentemente fizeste com uma sátira do Cristina Talks em que ela conta a história dos Lubotan com a Virgem Santa por dentro e fazes humor como é que é para ti alguém sobre o qual tanto especulou que tu terias um atrito com não é? tu não tens muitas oportunidades para falar com a pessoa nem nunca foram a jantar tomar um café e estar assim à vontade não vamos falar de trabalho vamos só curtir nunca houve isso mas como é que tu sais desse ambiente tenso para na tua esfera pessoal fazer conteúdo humorístico com a figura de Cristina Ferreira como é que tu como é que tu o faz e como é que achas que ela interpreta isso? onde é que ela encaixa? como interpreta não faço não faço mínima ideia mas eu acho que ela também já tem tantos anos disto que eu acho que já eu acho que já nem liga eu acho que já nem dá para ligar não é? porque às tantas já és vítima de brincadeiras há tanto tempo que se te fores melindrar com uma brincadeira que eu acho que acho mesmo não era ofensivo era pegar uma coisa que tinha efetivamente acontecido e brincar em torno disso mas aquilo que eu dizia é o facto de eu achar que não há limites para o humor aliado ao facto de achar que não há pessoas intocáveis e portanto podes brincar com toda a gente quer dizer não estás a insultar a pessoa não estás a ser agressivo com a pessoa não estás a desrespeitá-la estás a fazer uma brincadeira uma sátira é uma coisa que foi pública portanto para mim não eu disse isto uma vez à Cristina e é verdade a Cristina está numa posição em que não são os outros que decidem que são amigos dela tu não podes chegar lá e dizer agora vou ser amiga da Cristina não até por isso por qualquer aproximação que tu faças pode parecer mal intencionada pode parecer que tens ali um eu acredito que uma pessoa na posição dela fico sempre de pé atrás quando alguém se aproxima porque não sabes se és genuíno se alguém está a tentar obter algum tipo de privilégio com essa aproximação e eu acho que o facto de eu me querer afastar tanto disso da cena eu quero tanto estar afastada de tudo que seja dar graxa ou estar a tentar aproveitar-me de alguém para conseguir és como o Manuel Luís Goxa não viste o vídeo não vi um certo de entrevista que o Manuel Luís fez à Cristina recentemente e ele começa com essa intro eu não gosto de dar graxa eu não quero fazer a corte eu não quero estar lá a bajelar-te e portanto afastar-me ele começa por dizer isso e agora parecia que estava a dizer pelo mesmo caminho e eu acho que no meu caso se calhar quando isto acontece a minha tendência natural é para me afastar das pessoas e se calhar até pode parecer que tenho uma uma postura muito superior não é superior é é isso mesmo desprendida ou fria em relação à pessoa mas é mesmo isso eu penso se esta pessoa quiser aproximar-se de mim é ela que tem que dar esse passo porque ela está numa posição em que é ela que tem que decidir quem é que quer ser amigo dela não sou eu que posso decidir olha eu quero vou ser amiga da Cristina Ferreira não quer dizer eu sou o fim da cadeia alimentar não é tens a Cristina Ferreira lá em cima eu sou o fim da cadeia alimentar não és nada estás ali a meio não posso é uma coisa que tem que partir dela ela é que escolhe os amigos dela ela é que escolhe o entorno dela quem é que ela quer ter próximo não é uma coisa que tu decidas mas achas que ela teria encaixe agora assim especulando porque não a conhecemos achas que ela teria encaixe para pensar é pá vou tentar uma aproximação de uma pessoa que faz ironia e piada comigo mas porquê se calhar também se calhar não tem interesse nisso se calhar não se identifica comigo se calhar não é eu não quero ser amiga de toda a gente há pessoas que que assim logo à partida penso pá não tem muito a ver comigo não me revejo não aprecio o estilo sabes que para quem está de fora por exemplo eu quando ela obviamente que ela faz uma Cristina Talks e é para vender é para se falar disso claro que sim se uma pessoa bem feita como foi não é ecoou tem muito mérito aquele evento e acho que está muito bem é uma boa iniciativa e inspirar as pessoas é sempre bom amor é o que se quer fé e acreditar e eu pensei que olha se calhar a Pipoca como é amiga da Cristina está aqui a fazer piada que até foi combinada porque there's no such thing as bad publicity não é falem vamos dar eco a isto vamos fazer as tech com isto vai viralizar e eu pensei bem se calhar elas combinaram e agora olha que gira a amiga está a ajudar está a fazer piada com o momento icónico para o momento ficar mesmo cravado na nossa mente não mas não não é nada disso não ok foi uma coisa espontânea vi aquilo isto é bom demais para deixar para deixar passar para deixar passar mas lá está eu acho que enquanto humorista que eu me considero é isso que eu faço e portanto chateia-me que peguem isto é mandar mandar a boca isto é uma tacada isto é uma vingança não é são só piadas não é isto eu acho acho que às vezes vemos poucas coisas sabes vemos pouco humor concebimos poucas coisas achas que em portugal existe muitas samestudas sim tentas personalizar não tenho dúvida que as coisas que eu disse aqui hoje a quantidade de notícias que serão feitas ah mas é de propósito em torno disto e que vão descontextualizar o que eu disse e que vão tentar vender a coisa de uma forma completamente diferente mas enfim já dou um bocado o corpo às balas já nem quer saber tu admiras o trabalho de quem em portugal olha eu acho o trabalho da Cristina eu admiro o trabalho da Cristina e tive a oportunidade de dizer isso porque o percurso que ela tem caraças quantas pessoas é que vir do nada vir do meio super humilde e fazer isto tudo e chegar até aqui podes identificar-te podes gostar mais do registro podes gostar mais da pessoa acabaste de dizer que se calhar não querias ser amiga dela não, não isso é o contrário tu estavas a perguntar porque é que porque é que ela não era não gostaria de ser amiga de uma pessoa sarcástica como eu e disse porque se calhar não tem interesse porque se calhar não tens que ser amiga de toda a gente não tens que gostar de toda a gente eu nunca disse atenção agora já vou fazer uma tira eu nunca disse que eu não quero ser eu estou pronta voltem para trás e vejam os minutos estou pronta estou pronta para ir jantar à Malveira quando o convite surgir estou pronta admira-se o trabalho da Cristina o trabalho de olha admiro o trabalho de muitas pessoas que se movem na área do humor admiro imenso a Joana Marques porque acho que ela tem ali um lá está mas tem afinidades acho que temos afinidades acho que temos ali uma maldade intrínseca que nos é maldade que não é maldade no sentido de quero fazer mal às pessoas e quero que elas sejam infelizes não é uma forma de ver a vida ou de fazer humor na qual eu me revejo sei lá admiro tanta gente não sei e lá fora sou má nessa coisa de quem é o teu maior ok lá fora sim referências que tu tenhas epá sei lá eu gosto muito de uma coisa que tu fazes que é estar bastante a par do mundo e mesmo quando acontecem polémicas lá fora agora se viajar do Big Brother Brasil ela está em todas ela lê livros sorteia livros sugere séries ai sou muito sou muito sou muito eclética não é super super transversal lá fora quem é que assim nomes te te inspira ainda hoje em dia não faço ideia não faço ideia é muito bem não deixa quando houver essas perguntas tens que me enviar antes para eu pensar em pessoas porque senão eu vou dizer tipo admira imenso o Pablo Aymar que era um jogador do Benfica vou-te responder isso uma coisa estúpida portanto não tens que me dar tempo esperar para eu dizer-te assim um nome porque tu nem sequer conheces sabes ai um escritor russo agora tu achas que o teu Globo Douro foi uma aproximação da SIC? não acho que não sentiste-te bem na gala gostaste de ir? gostei eu já tinha ido duas vezes como convidada há muitos anos desde então não tinha não tinha voltado agora foi diferente porque fui como nomeada isto é o mais próximo que nós temos com os Oscars e tu gostas gostas desse meio gostas desses meios assim? não sabes que eu sou muito ao contrário exatamente o que as pessoas possam pensar eu sou cada vez mais caseira eu passei de casa já é preciso ou é trabalho e então tenho de ser mas já não me apanham assim gosto mesmo de estar em casa sabes? e obrigada por teres vindo Pipoca ainda valorizei mais agora sim, sim ela vem ela saiu de casa e vai vim por ti o que faço é tento concentrar o máximo de coisas fora de casa num só dia sabes? hoje antes de ir para aqui já fiz uma coisa a seguir para fazer mais duas ou três percebes? tento concentrar para ter que sair de casa eu estou a tornar-me uma ermita eu acho que vou chegar a esse ponto em que eu não vou precisar de sair de casa estou a trabalhar nesse sentido mas tu tens ido passear muito com o teu novo amor conta-nos fala-nos sobre a tua relação vamos fechar em bom a falar sobre amor como é que tu geres? está tudo muito bem, obrigada está tudo bem está saudável está saudável está tudo muito bem ainda estamos indo indo na ferida como é que é para ti a aproximação do teu atual e esperamos que duradouro não é? namorado com os teus filhos como é que tu geres essa situação? foi uma coisa muito progressiva não é? não foi aquela coisa de ah está aqui o novo namorado da mãe não deixámos passar algum tempo ele também tem uma filha portanto deixámos passar há algum tempo e depois ele foi se introduzindo na nossa vida tipo como amiga é um amigo que está entre amigos depois é um amigo que está sabe mais tempo tempo mais exclusivo essa adaptação em quanto tempo? ai não sei meses não sei não sei precisar mas foi uma coisa muito subtil muito subtil ao ponto de nunca houve a conversa de este é o namorado da mãe não eles assumiram percebe? eles são espertos eu assumo que as crianças são espertas e que chegam lá sós e a criança do outro lado também te recebeu bem? também é criança? é adolescente? é pré-adolescente como é que gireu? 11 anos minha madrasta é a pipoca já acho que ela nem sabia quem eu era o próprio pai nem sabia quem eu era ok e tu gostas disso, não é? do quê? que te conheçam a partir da sem saberem que tu és a pipoca sim ele conheceu-me porque andava a navegar no Spotify e o Spotify pensava que era no Pornhub andava também isso eu também acredito que também e viu-te lá olha está exato a pessoa tem que ganhar a vida da alguma forma portanto eu faço um part-time ali entra a meia-noite e as duas que isto de internet não dá nada e o próprio Spotify sugeriu-lhe às vezes, sabes aquelas quando sugerem o meu Spotify sugeriu-lhe o meu podcast do Separados de Fresco ele como também ele já não era assim tão de fresco mas era um separado foi ouvir e pronto foi assim que ele deu que ele deu comigo não foi pelas redes sociais foi pelo podcast ela vai divorcia-se vai faz um podcast é para sarar é para terapia é para desabafar e vai e engata à distância o objetivo sempre foi esse foi anunciar ao mundo toda a gente perceber bem que eu já estava no mercado estou no mercado foi percebes era uma plataforma para as pessoas perceberem e ela parece-te assim e ela pareceu-me assim tu a chorares as tuas dores a sarares a lambeza as tuas feridas depois tínhamos uma amiga em comum e ele fez primeiro aponte com a amiga foi pela amiga fez aponte fez o viaduto depois a atostrada depois paus vou por aqui um túnel para um túnel ok e assim e já lá vai um ano e meio e estás feliz não estás fofoca estou que linda está tudo na paz tu imagina assim planearias mais filhos não essa porta porque eu gosto muito da vida que tenho agora e eu acho que um filho obviamente se tiveres condições para isso é sempre ótimo e é sempre uma alegria mas calhar agora estou numa altura um bocadinho menos altruísta da minha vida não é já tenho dois filhos ele já tem uma já seria preciso imagina já tínhamos que ter um sete lugares sim sim já era preciso uma casa muito maior e sobretudo nós agora temos aquela coisa perfeita que é temos uma semana com filhos e uma semana sem filhos portanto se nós tivermos um bebê ele vai estar sempre lá metido em casa aquela semana em que está sempre uma criança que está bem pode ir uma vez para a avó não sei o quê mas que passa a ser uma responsabilidade conjunta o tempo inteiro não e nós agora gostamos portanto estás arrumada estás despachada como se diz eu acho que sim mas é difícil assumires isso para ti que a loja fechou é um passo não há mais eu gosto deles bebes bebes sabes já pensei em roubar um às vezes vejo um bebe se eu fugisse eu tenho uma em casa é muito querido então pronto podes mandar um dia olha vou-te fala sério olha que vai-te aparecer lá à tua porta pipoca obrigada foi tão maravilhoso isso não foi lindo as cinco pessoas que estão no escritório façam muito barulho olha e depois vai passar onde? olha isto vai passar vai passar em canal para essas velhas aquelas velhas isto vai passar onde depois? no youtube no spotify no apple podcast é passar em todo lado em todo lado quem está aí desse lado aproveita agora e faça subscrever o nosso canal sigam o nosso podcast deem muitas estrelas no apple podcast também estamos juntos ligados e bem misturados aqui na descrição vão ter as redes de pipoca mais doce Ana Garcia Martins obrigada por esta conversa incrível maravilhosa eu amei e quem está desse lado fé porque a partir daqui os convidados vão ser sempre a subir sempre sempre começamos o ano assim em Freguito em foguetão mas depois olha vai melhorar muito não perca com esperança partilhem se chamem Shirley obrigada a ti também obrigada Shirley então não 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 podia olhar para ti porque ficava com um entorce mas mas senti a tua presença ela faz-se sentir com as suas perguntas se chamem partilhem imenso um beijo do gordo estamos juntos pelo Instagram e até à próxima semana beijos obrigada por convite Brasil, Angola, Portugal Guiné, Cabo Verde Moçambique Timor somos boés viva as palop o que o viva as palop não as palop crianças